Antes de começar, eu quero dizer que é uma honra pra mim estar na presença de vocês agradecer ao Profais que cedeu o espaço pra esse tema, semana especial das crianças E é um assunto que ele até comentou, aluno presente Ele até comentou Todos nós somos alunos, todos nós Então, o que acontece, o nosso nome, o Kaique disse Ele viu aqui o escorpião, viu o aranha aqui, eu vejo todo dia Qual, esse daqui? É um besouro Isso é de verdade? Isso é de verdade Aí o que acontece, o Kaique falou que ele vê todo dia isso Então é mais um motivo pra gente ter essa palestra, essa aula, esse conhecimento, né? Eu vou me apresentar Como eu já disse, é uma honra estar na presença de vocês Sou muito grato ao Profais por ceder o espaço pra gente falar de um assunto tão importante como esse Que é Aracnídeos Peçonhentos Antes de começar Meu nome Meu nome é Leandro Tomazinho e Caetano da Silva E aí é grande Era só Leandro Tomazinho, mas o que aconteceu? Tive um reconhecimento paterno Aí jogou o nome do meu pai, aí ficou tudo isso Aí, ó Aqui, ó Tô de olho, hein? Meu nome é professor Leandro Eu me formei em Biologia, Ciências Biológicas e Cienciatura na Unive, aqui em Santana Fiz pós-graduação em Metodologia de Ensino de Biologia E pós-graduação em Educação Ambiental e Sustentabilidade E tem uma CRBioativa, que é um documento federal pra eu exercer função de biólogo Né? E começando, começando, vamos ver quem sabe aqui Qual dos dois, qual desses dois aqui, ó É Aracnídeo? Aranjo Quem acertava a ganhar? Aranjo Qual o seu nome? Pedro Acertou, Pedro Os dois Vai ganhar, vai ganhar Os dois Os dois eram aquilídeos Pertencem a... Os dois tem, né? Sim Sim Os dois tem Essa é a Aranha Armalera Não existe a Aranha Tem a Aranha Três 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 Tem a Aranha Aqui tem pelo Isso E não tem Beleza Essa é a Aranha Armalera Vamos falar sobre ela É importante isso Você ter falado isso Já teve a palestra Escolha Temos É bom E tem que reforçar E você Ou você Saber dela Passar pro seu pai Pra avó Seus amigos Por quê? Ela é daqui E é aqui do lado Quem? A Aranha Armadeira Que ela Ela é a mais venenosa Além de ser a mais venenosa Ela é a mais agressiva Ela é a única aranha Que vem pra cima Tipo, a maioria das aranhas Quando ela Pica E no cu Veneno Quando você aperta Ela tá na sua roupa Você vai vestir a roupa Ou vestir o calçado Você aperta ela Ela te pica A armadeira não A armadeira Se ela tiver Você ficar cara a cara Com ela Ela vai vir pra cima É Exatamente Vocês vão ver aqui O que são Aracnídeos peçonhentos A gente já deu Uma esplanada aqui Os aracnídeos peçonhentos São aqueles Que possuem Glândulas Estruturas especializadas Na produção de veneno E também são capazes De inocular Essa substância Que a gente comentou Aqui agora Dentre as estruturas Especializadas Na inoculação de veneno Podemos citar Dentes e ferrões Você tem aquela situação Morde ou pica? Então se pica É com ferrão Se morde É com dente Mas Sabemos que as aranhas Tem mais Ferrões Do que dentes Em si Alguns exemplos De aracnídeos Peçonhentos São Aranha-madeira Aranha-marrom E o escorpião-amarelo Né? Em geral Os acidentes Com os seres humanos Acontecem Quando Esses animais São ameaçados Ou E apertados Né? Acabei de falar E em roupas Ou calçados fechados Portanto É importante Evitar O contato direto Com esses animais Em caso de acidente Procurar ajuda médica Imediatamente Professor Sim Também fala Que essas aranhas Armadeiras Antes de atacar Fica bacana As patas Ela ergue Vai ter uma foto Te mostrando Ela faz assim Abre a presa Né? Ela ergue Ela se ergue Ela se arma Ela levanta Ela levanta Ela levanta Ela levanta Ela levanta Quando eu tava no exército Eu servia o exército Durante um tempo E teve muitos acidentes Com soldados lá Que na pressa Vai, vai, vai Bora, bora, bora Aí você vai calçar O pluturno Toma Tem um bicho lá dentro Vai acabar te ficando Aí vai pra enfermaria A gente É Aquele fusoê todo Aqui gente Aranha madeira Anatomia Anatomia dela Como é que é o corpo dela A estrutura dela Aranha madeira Também conhecida como Aranha macaco Ou aranha de bananeira Gente Por que aranha de bananeira? É por causa É por causa É por causa Que ela ergue Fazendo bananeira Muitos insetos Muitos insetos E até Só segura um pouquinho Muitos insetos E Muitas aranhas Também Frequentam As bananeiras E elas se alimentam Desses insetos Des bananeiras É, exatamente Esses insetos Os aranhas Que vão se alimentar Da banana Elas acabam Se alimentando Desses animais Desses insetos Melhor dizendo É Pertence a família Dos acnídeos São nomenclaturas científicas Que eu não vou me aprofundar muito Pra informação Não ficar muito complexa E muito demorada Ela tem patas grandes Com 13 a 15 centímetros De comprimento E um tamanho corporal De 1,7 a 4,8 centímetros Ou seja Ou seja As patas delas É Isso aqui O corpo é isso Mais ou menos A armadeira Então Possui grandes Quelíceras Autênticos Calmilhos De coloração Avermelhado Pardo Pois Grandes olhos Frontais E dois olhos Menores De cada lado Diz Ele Também Come tipo Osco Essas coisas É que é assim Chega a ser pequeno Ele costuma Predar Algo que é Próximo do tamanho Entendeu Um pouco pequeno Ou próximo do tamanho Não sei se você tinha Alguma pergunta Lembrou Diz aí Lembrei As aranhas Armadeiras Elas Entram na Bananeira Para Felicitar Elas não Entram na Bananeira Né Elas ficam ali Elas moram ali Dentro de uma folha Né Porque um dia Eu estava lá No meu quintal Eu vi Uma aranha Aí gente Isso é importante Eu vi uma aranha Dentro de um negócio Só que ela não estava fora Ela estava Não tem aquela Para Sim Sim E não tem O centro Da bananeira Sim Então Ela estava Dentro da casca Ah sim Isso mesmo Vai ficar dentro da casca Não literalmente Dentro da bananeira Né Aqui ó Os locais mais comuns Aranha madeira É encontrada em todo o Brasil E pode ser encontrada em toda a América Latina Da Costa Rica Argentina E ela adora ambientes onde há mata abundante Galhos, árvores, pântanos E tem alguns relatos de desertos também Locais desérticos E em especial Nas bananeiras Que a gente comentou agora No Brasil Não há uma região Que esteja com menos incidência dessas aranhas Mas o que pode ser calculado São as regiões onde há um número muito grande de matas Em norte e centro Oeste do Brasil São ótimos exemplos A alimentação é composta por diferentes espécies de animais Especialmente pequenos invertebrados Né Que seriam O Pinhoca Lesma Né Como Também tem como os insetos E até mesmo Outras aranhas Né E aqui Alguém tem um coração frágil? Não Não é não Ó Quem tem medo Anacnofobia Essas coisas Viu? Não tem um relatório Dessa Ela tem um homem de espécie Não Ali está onde? O mãe está cheio muito? Ah O que acontece? Algumas espécies Pessoal Atenção Para o meu colega Aqui ó Ele falou que tem aranha Que fica Pequenas aranhas nela É Um lado Desde uma banana Um alimento assim Então Uma mocha branca Tem Tem algumas espécies Que a A mãe Ela se sacrifica Tipo Olha só como a natureza é Ela vai Para Para o bem da prole dela Ela vai se sacrificar Ela vai dar o corpo dela Como alimento Para os filhotinhos dela É Tem umas espécies Que fazem isso E agora Eu não sei se é o mesmo caso Né Fica uma mancha branca Né Mas a mancha branca Às vezes é uma teia Um tipo de seda Que ela não fica Não é engolfio Né Ela é espalhada É Fica aparecendo Uma seda Aí ó Ó É importante vocês gravarem isso Ó Esse Esse desenho Ó Ela sente ameaça Quando ela faz isso É por causa que ela sente muito ameaça Isso Ó É Ela fica tipo Olha a coloração do Dessas apêndices Ó Os olhos Olha só O desenho Ó Parece uma tarântula É então Mas essa é a armadeira Tarântula é uma aranha A armadeira é outra Mas só que a aparência Vocês Vocês Vêem isso daqui Ó Ó Esse desenho E esse comportamento Se vocês cruzarem com ela E ela fazer isso Corre 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 Meu pai disse que o dia Encontrou uma dessas Ele tentou sair Fando Deu um pulque E chegou no pé dele Então É aquela coisa Você viu Adiantando ou não Corre Corre Porque Você tem que lidar Pela sua sobrevivência Se eu falar Que essa aranha aqui Vai sacar uma arma E dar um tiro de meio Vou ficar olhando pra cara dela Não Eu vou correr Pessoal Não faz perguntas Outros cantos Não é isso? Dá atenção aqui Na verdade Na verdade Não é nem pergunta É Olhando essa aranha Eu me lembrei que Lá onde eu Estendo roupa Eu partia assim Do lado da minha casa E tinha uma aranha Eu falei assim Mas que aranha bonita Colorida É Que aranha bonita E veneno E a veneno E a veneno ainda Indicador Porque na natureza Ele se identificou assim Fala assim Nossa que aranha bonita Toda colorida A gente pensa assim Mas um ou outro animal Vê essa identificação Aqui ó Leva um desenho Você tá com a outra menina? Você tá com a outra? Ó Leva esses dois Pra você Ó O que é que acontece? As cores As cores É indicativo de perigo Na natureza Insetos Réteis E aracnídeos E Outras famílias Como lagarta Que Escorpião Não O escorpião Ele geralmente Não é colorido O que acontece? Ele Na luz ultravioleta Ele fica Brilhante No escuro Você consegue ver Ele brilha É Ele brilha Diga Eu dava Vendo um documentário Animal Na Netflix Aí mostrou Uns sapos Verde Vermelho Falando que Algumas gotas Deles É capaz de matar 100 pessoas Isso mesmo Isso mesmo É verdade Gente Isso é verdade Principalmente Com o lado da Amazônia Mais com aqueles Lá do Do norte É Muita gente Tem muito acidente Com pessoas Principalmente Com turista Que Ai que bonito Vai e pega Já começa a Fumar pela boca Se encontra Onde cego Eu vou descer Mas eu fico curiosa Eu fico com amor De sapo Como um sapo Pode matar a gente Assim Eu sei que isso daqui Não deve ter veneno Tanto Mas Vai morder Vai Vai É Os anfíbios Anfíbios Que é a salamanga Tem Alguns sapos O que acontece O sapo A maioria dos sapos Que eu já vi aqui É o sapo boi O que acontece Ele solta Quando você aperta Ele Ele solta Mais do lado Que é Justamente Para Predador Vai morder Ele solta Aí dá Dormência Na boca Tomura O cachorro Da minha madrinha Comeu um sapo Ele morreu depois Infelizmente É por causa Dessa substância Diga Esse dia O meu cachorro Durmou dentro de casa Sim Mas de manhã Quando meu pai Foi limpar A casinha dele Tinha um rato Uma rã Eu acho Uma rã Mas Só espantou Não Meu pai pegou A sacola Colocou na mão E colocou Ela dentro da sacola Então gente Um Ele falou Um negócio Importante Tem um aracnídeo Que eu não estou comentando Ele aqui Mas é bom lembrar dele O carrapato O carrapato É um aracnídeo Carrapato estrela E ele E ele Enrede Eu acho que teve Passou Na TV Um negócio Febre maculosa Passou Passou Que várias capivaras Estavam morrendo Por causa de Do carrapato estrela Febre maculosa Febre maculosa Então ela não tem peçonha Mas tem Febre maculosa É, esses canais dão bastante conhecimento. Pessoal, diga. É, professor, o vídeo que você mostrou é que uma rãzinha bem pequenininha, acho que preta e azul. Ela não é venenosa, mas é o que ela acha que é venenoso. Aí ela passa no corpo dela pra quando os prendedores ficam no canal, eles morrem. Qual que é o animal? É uma rãzinha bem pequenininha. É uma rã? Eu já ouvi falar dessa, eu não cheguei a estudar ela, mas eu ouvi falar que tem alguns animais que tem isso. Eles consumiam um vegetal, um outro animal que é venenoso e acaba... Não é essa a questão, mas o dragão de Komodo, por exemplo, ele não é peçonhento. Mas a quantidade de bactéria que ele tem na boca é tão grande que uma mordida, meu, neclosa a sua pele. Ali, se você não putar no local que ele mordeu, você morre. De tanta bactéria que tem na boca dele. Então é isso, é porque ele se alimenta de carniça, né? De muitas coisas assim que gloriferem essa bactéria na boca, né? Ó gente, essa daqui é importante falar que essa daqui ela se esconde nas roupas, calçado, entendeu? Aranha marrom. Não, é só bater, você bate, você olha... Entendeu? Ó, anatomia da aranha marrom. Aranha marrom é pequena e raramente ultrapassa os três centímetros. Isso daqui, ó. Isso. Assim, contando com pata e tudo. O corpo dela é esse daqui, ó. Junto com as patas é isso. Mas não é olho. Como assim, olho? É... Aqui, ó. É o presser. Ó, como o seu próprio nome diz, ela apresenta coloração marrom, entre outras características, que estão a presença de seis olhos e pernas longas e finas. E o olho também é esse daqui? É mais ou menos esse tamanho desse daqui? É mais ou menos esse tamanho dessa? Não, bem menor. Bem menor. Isso daqui é gigante perto dela. Quer ver, ó? Eu já vou... Vai passando de mão em mão aí, pessoal. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Tá bom. Vai passando, vai passando de mão em mão aí. Aqui, ó. Atenção aos locais, ó. Ó os locais dela, ó. Locais mais comuns. Aranha marrom ocorre em todo o Brasil, sendo mais frequente nas regiões sul e sudeste. Entendi. Aqui, ó. Ela é do sul e sudeste, ó. É daqui, gente. Ó, ela é daqui. Ela é daqui. Presta atenção. Ela é geralmente encontrada escondida debaixo de troncos e pedras. Vamos na boca. Aqui, ó. Ó onde ela se esconde também, ó. Troncos e pedras. Até mesmo no interior das residências. Compostenta. Vamos lá quem gosta de ficar lá no parque. Olha aí, ó. Olha aí. Presta atenção. Professor, eu já vi um vídeo que tinha um cara, ele tava andando, daí ele bateu num pedaço de telha, que é uma aranha. Daí bateu no pé dele, ele quase morreu. Mas chegou a picar ele? Chegou. Ah, mas ele foi buscar cuidados médicos, né? No final aqui, eu vou estar explicando o que tem que fazer caso você for picado. Aqui, escondido nas residências, na sua casa pode ter um agora. Não, pode ter não. Então. Aqui, onde se esconde atrás de móveis e em frestras de parede. Rachadura de parede, de porta, nos móveis. Alimentação. Olha o que ela se alimenta. Principalmente de pequenos insetos. Ou seja, geralmente é inseto menor que ela. Existe? Ô, professor. Tem isso? Professor. Aí, ó. Merdo! Professor, essa é a porta aí, professor. Fala. Fala o nome, meu. Gabriel. Fala, Gabriel. Professor. Professor, às vezes, quando eu vejo tipo aranha, eu procuro me afastar. Toda vez. Ah. Professor. Ó, essa característica aqui, ó. Quando vocês verem, quando vocês verem, ela não vem pra cima. Ela não vem pra cima. Mas quando vocês verem, essa é a característica dela, ó. É como se fosse um violino desenhado na cabeça dela. Tem uma aranha que ela é parecida com uma formiga, mas só que ela não é do Brasil. Ela é de outro país. Professor, eu tira uma dúvida. Diga. Que tipo, tá lá a formiga. Tá no branco, ela fica para cima, uma formiga. Ela vai pro preto, parece que ela já é uma aranha. Não, é que depende. Como você vai diferenciar? A formiga, ela tá dividida em três partes. Que é cabeça. Tronco. Seria abdômen. A gente fala abdômen. Abdômen, abdômen. E são duas bases de abdômen, né? Que é a do meio e a de trás. O pessoal fala que é o bumbum, né? E aqui, ó, você pode ver que a aranha ela é dividida em dois, ó. É a cabeça e abdômen. E tem esse risco aqui também, ó. Tá marrom. Essa é marrom. Beleza? Os acidentes dela, os acidentes com essa aranha aqui, tanto adulto como criança, é fatal. É fatal.